Olá, boa tarde para você. Estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. A Câmara dos Deputados continua apreciando a proposta de emenda à Constituição que cria a nova Previdência. E é para lá que a gente vai agora conversar ao vivo com o repórter Pablo Mundim, que tem os detalhes para a gente. Olá, Pablo. Boa tarde para você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos que nos acompanham. Neste quarto dia de votação da PEC que cria a nova Previdência, os parlamentares analisam os destaques dos partidos para modificar o texto principal. Ontem à noite, o plenário aprovou três modificações. A que reduz de 20 para 15 anos na proposta o tempo mínimo de contribuição exigido para homens do regime geral. A que altera as exigências para aposentadoria de mulheres e a fórmula de cálculo de pensões por morte para homens e mulheres. E outra que flexibiliza regras para integrantes de carreiras policiais. Ainda faltam pelo menos mais seis destaques para serem analisados. A expectativa é concluir o primeiro turno de votação ainda nesta sexta-feira e finalizar o segundo turno até o recesso parlamentar que começa na próxima quinta-feira, dia 18. Eu voto com você, Roberto. Está ótimo, Pablo. Muito obrigado pelas informações. Bom trabalho aí para você. E em conversa com jornalistas do Palácio do Planalto, o ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, falou sobre o mérito da Câmara na aprovação do texto base da nova Previdência. O dia começou com um café da manhã para a imprensa. O ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, recebeu os jornalistas que atuam na cobertura do Palácio do Planalto. Foi um bate-papo leve, uma apresentação, já que o ministro assumiu a pasta há uma semana. O ministro tem 46 anos de exército. Na Copa do Mundo e nas Olimpíadas, atuou como responsável pela segurança. Estava no Comando Militar do Sudeste, em São Paulo, quando recebeu o convite para integrar o governo. Vou buscar intensamente o diálogo, conversar muito, trocar ideias, ser receptivo a ideias discordantes. Eu não posso achar que todo mundo tem que pensar igual a mim ou igual ao governo. Isso aí é fundamental. Na função de interlocutor do governo com o Congresso, ele falou sobre a nova Previdência. A reforma da Previdência é um sinal muito forte para muitas pessoas, para os investidores. Eu tenho amigos empresários. A expectativa é muito grande. Virou um simbolismo, um peso muito forte para o país a aprovação dessa reforma. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho